Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Com todo respeito, a Lote Juga! Estou no meu coração, de vocês também, de Mãe, Curarimba! Caramba, acelera Tijuca, eu vou por você, nosso lema é crescer! Busquei a estrela, que brilha no céu, Ayrton Senna na reta, é o final da prova, Ayrton, 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 Ayrton! Nosso lema é crescer! Busquei a estrela, que brilha no céu, Ayrton Senna na competição, Vai começar, vai começar, niveia a pista para a emoção Foi dada a partida, prepare o seu coração Te julga, te julga, te julga, a hora chegou, quem será o vencedor? Os animais ajudam a inspirar, a inspirar, a velocidade Pressione, pressiona, pressionante, a ousadia, a internet é você na cada dia Aí fica o seu, no pit de estômago, piloto, piloto, piloto Leita a pura cadência do céu, numa corrida, mas foi a perda de bala Eu te disse, eu te disse, eu te disse, vem te regra, vem te respeitar Ficou pra trás, um minarista, piloto Leita a pura cadência do céu, numa corrida, mas foi a perda de bala Que vontade de tentar, te julga, te julga, te julga, na pista Ficou pra trás, um minarista, rompendo barreiras, superam limites Atletas buscando o primeiro lugar Quando de repente, pisamos no breque, e no galho até que alguém acertar Na última volta, na última volta, na última volta do meu carregal Eu também, desconto, é um gênio, caliente, morcal Trazendo nas mãos a bandeira, do nosso país Na reta, na reta Na reta, a consagração, o tema É emocionante, lá vem o campeão Rua no baixo, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora A senhora de julga, eu vou com você Nosso reba é vencer Busquei a estrela, que brilha no céu Ayrton, Ayrton, Senna do Moreu A senhora de julga, eu vou com você Nosso reba é vencer Que show, que show, que show Ayrton, Senna do Moreu Vai começar Vai começar Liberia a pista da emoção Coitada a partida Prepare o seu coração Olha esse julga Olha esse julga Te julga Linda A hora chegou Linda Quem será o vencedor Que renda maravilhoso Sabe para a agilidade A estrada Velocidade Impressionante Impressionante A outra tia A internet É você Na cada tia A gente não é o vencedor No fim de fogo Que louco Falou Que lavou Ele está pura Tadência do céu Fica maluco Tadência do céu Tentando pra passear É o mole O lobo Na pista E o povo Atrás O vigarista E lá Ele está pura Tadência do céu Fica maluco É o vencedor Tentando pra passear É o mole O lobo Na pista E o povo Atrás O vigarista Rompendo Rompendo barreiras Superam o limite A vida vem buscando o primeiro lugar Vamos de repente Pisando no drag E nunca lembrei que alguém acelera É a última bomba do meu carnaval Desporta o gênio talento imortal Nascendo nas mãos a bandeira Do nosso país Na letra A consagração Porque ela É a emocionada Lá vem o campeão Voando baixo Pra decorar você A senhora de julga Revolta você Nosso lema É crescer Busquei a estrela Que brilha no céu Aí com cena do boleto A senhora de julga Revolta você Nosso lema É crescer Busquei a estrela Que brilha no céu Aí com cena Aí com cena do boleto Vai começar Vai começar Liberia a pista para emoção Seu presidente É o presidente Fernando Horta Que show Repare o seu coração A Tijuca, Valéu A hora chegou Quem será o vencedor Sai em paz A chegada A estrela A estrela Velocidade Meu carnavalesão Vem seu mar A outra tia, a interdente é você naquela tia Aqui pelo sul, no pico esporte, o piloto vai E lá vão eles, lá vem na pura cadência do samba Com uma corrida, maluca, refleta de vamba Vejando pra passear, meu nome na minha pista E corpo atrás do pigarista E lá vem na pura cadência do samba Com uma corrida, maluca, refleta de vamba Com uma corrida, maluca, refleta de vamba E corpo atrás do pigarista E no pico barreira, supera o limite Atleta buscamos o primeiro lugar Quando de repente, pisamos no trecho E nos olha até que alguém acertar É a última volta do meu carnaval Sabe tudo, sabe tudo É um gênio talento e mortal Trazendo nas mãos a bandeira O nosso país Chegando hora, chega na hora, chega na hora É a tijuca É a tijuca É a consagração É a tijuca É a tijuca É a tijuca Eu vou com você Nosso reino é a tijuca É a tijuca É a tijuca É a tijuca Caramba É a tijuca